Olá minha amiga, tudo bom com a senhora? Hã? Não? O pinto do seu marido não está crescendo mais? Nossa! Mas eu tenho a solução Nunca mais ele vai precisar tomar aquele azulzinho Esquece essa química Nós vamos usar um produto natural Que vai fazer com que o pinto do seu marido Se torne um verdadeiro galo de briga Vai entrar na briga, ganhar todas as lutas Nem que ele saia machucado Mas vai sair guerreiro Garanto para a senhora Minha senhora, isso aqui é uma melancia pingo doce Ok? A senhora vai comprar a melancia pingo doce Vai tirar essa casca verde aqui de cima Tá? E vamos deixar essa parte branca Ela é que vai dar Tudo que seu marido precisa Para que o pinto dele Se torne um verdadeiro guerreiro Um galo Um galo de briga Um galo campeão de todas as rinhas Aí a senhora tira aqui a casca verde O excesso apenas Pode até utilizar um pouquinho Não tem problema Vamos cortar aqui uma parte Ok? Então, essa parte aqui vermelha Que não tem semente Ou muito pouco E essa semente é comestível Ok? Não vai incomodar ninguém Então a senhora vai cortar um pedaço Ou vários pedacinhos Com a parte branca Vamos cortar pequenininho Vamos colocar num liquidificador E não se esqueçam Essa dica é preciosa Passe adiante Compartilhem Se vocês não forem inscritos no canal Inscrevam-se Deixem o like Porque essa dica é incrível Coloquem no liquidificador Ok? Nada de açúcar Pelo amor de Deus Água gelada Um pouquinho Para bater suave Ok, pessoal? Ó Fechou Vamos ligar Não jogue fora a casca da fruta Depois de comer a porção vermelha Aquela fatiazinha branca Tem muitos nutrientes E rende muitas receitas incríveis Já é bem sabido Que a parte vermelha da melancia É suculenta Docinha E muito boa para a saúde Seus 90% de água na composição Tornam a fruta hidratante e diurética O que pouca gente lembra É que há mais a ser aproveitado na melancia A parte branca que fica entre o vermelhão e a casca E que quase sempre vai para o lixo Na parte branca encontra-se citrulina Um aminoácido antioxidante Os antioxidantes protegem as células Contra os radicais livres Causadores de males como envelhecimento precoce Alterações no DNA E desenvolvimento de tumores Além disso Alguns estudos preliminares Indicam que a citrulina É afrodisíaco A parte branca da casca da melancia Rica em fibras O que torna uma aliada Do bom funcionamento intestinal E contribui na regulação Da pressão sanguínea Que tal então aproveitar Essa parte normalmente desprezada Da melancia Em receitas bem legais Pronto minha senhora A senhora agora vai ficar feliz Bem feliz Nem pense em se separar do seu marido Ele vai se tornar Um galo de briga Eu garanto isso para a senhora Palavra de noca Dá uma coadinha Olha aqui Nada de adição de açúcar Adoçante Nada disso Tem que tomar ele Natural Vou colocar mais um pouquinho Todos os dias A senhora dá Um suquinho para ele Se ele disser que não quer tomar A senhora diz que é Uma vitamina Um suco delicioso de melancia Mas não diz o segredo Vamos lá Esses homens machistas Agora sim Olha aqui Quer saber É delicioso e doce Naturalmente Borracha fortíssima Muito obrigado por sua audiência Até mais Se Deus quiser no próximo vídeo Pode acreditar no ar Até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho